Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar, te ensinar como que você consegue pagar mais barato nos produtos nos Estados Unidos para importar, pagando em dólar, tá? Então fica comigo nesse vídeo para você entender melhor como que funciona isso. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Gbochete. E olha só, nesse vídeo aqui eu não vou te passar nenhum link de um site onde você pode pegar cupons, descontos, né? Mas sim, de fato, te mostrar desde a origem de você pagar um dólar mais barato, que vai te fazer economizar muito e muito dinheiro. Eu vou te mostrar tudo aqui na minha tela para que você consiga entender melhor. Mas para isso, eu trouxe a comparação de dois bancos, tá? Que basicamente é o que vocês costumam utilizar, ou também até mesmo pelo boleto, que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, para que você consiga entender, tá? Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso de fato, que faz muita diferença para você. E seria comprar com um cartão qualquer, pagando IOF, mais taxas abusivas. Então eu resolvi trazer aqui no vídeo mostrando e comparando alguns bancos aqui para você. E quais são esses bancos? Basicamente é a Nômade e a Nubank, tá? Eu estou sempre recomendando a Nômade aqui para vocês, dizendo que o banco da Nômade aqui é um banco digital totalmente gratuito. Você não paga taxa nenhuma, nem taxa mensal, nem taxa anual, nem nada disso. E é uma das menores taxas de todo o mercado, onde você consegue economizar muito e muito dinheiro. Eu vou te mostrar aqui, comparando com a Nubank, tá? É um banco que normalmente muita gente tem e acaba comprando ali qualquer outra coisa. Então se você utilizar ali boleto ou Nubank para comprar produtos lá dos Estados Unidos, você está perdendo muito dinheiro e eu vou te mostrar nisso agora. Então vamos lá, eu fiz uma tabelinha aqui, eu peguei todas as informações nos respectivos bancos, tá? E são três coisas que você precisa juntar, somar e verificar se você está perdendo dinheiro ou não. Que é o câmbio, tá? Que é a conversão ali do dólar, que você pode ver em qualquer outro lugar da internet. Você também paga o IOF, que é uma taxa ali, né, de câmbio e tudo mais também. E o spread, o que é um spread? É a taxa de serviço do banco. Você paga uma porcentagem por toda a compra internacional também. E para te mostrar que eu não estou errando nada dessas informações aqui, você pode fazer a mesma coisa também, é claro. Você vem aqui no YouTube e pesquisa aqui, ó, cartão internacional Nubank. Você vai entrar no primeiro link aqui, ó, cartão Nubank é internacional. E vai pesquisar aqui, dá um Ctrl F, que eu vou pesquisar por IOF. E aqui eu vou pesquisar quanto que eles estão falando sobre o IOF, tá? Quanto que é a taxa. Aqui, ó, o IOF varia conforme o tipo de operação para gastos no cartão de crédito em moeda estrangeira. Seu valor é de 6,38%. Quanto que está aqui na planilha? 6,38%. E o spread é de 4%. Vou fazer a mesma coisa, Ctrl F, digita aqui, ó, spread. Aqui, ó, também é cobrado o spread, um valor aplicado sobre a cotação de dólar para cobrir custos adicionais que temos com essas transações. E é de 4%. Ok. E para fazer com a Nômade, é a mesma coisa. Cartão internacional Nômade, tá? Você vai entrar aqui, aqui, ó, conheço o cartão internacional Nômade Global. E aqui, vou fazer a mesma coisa, Ctrl F e IOF. E aqui já vai ter minhas duas informações. Nossas tarifas cambiais são cobradas somente no momento de adicionar dinheiro à conta corrente. Você paga 1,1% de IOF e 2% de taxa de serviço, que é o spread, que é justamente o que está aqui. 1,1% e 2%. E também tem a diferença entre os câmbios, tá? Se você vir aqui no Google de novo e pesquisar por câmbio de dólar, você vai ver aqui que o dólar hoje, ele está 5,12. Tá? Beleza, tudo bem. Inclusive, no momento que eu coloquei aquela planilha, o dólar já subiu aqui um pouco. Então, vou colocar, arrumar aqui, ó, 5,12. Só que esse dólar aqui, que provavelmente você não sabe, esse aqui se chama de dólar comercial. O dólar comercial é mais barato que o dólar turismo. E no Nubank, adivinha só, você paga pelo câmbio de turismo. Então, eu vou entrar aqui, ó, câmbio de dólar turismo. Esse aqui é o comercial. Vou entrar no site aqui, ó, onde mostra os dois que são diferentes. Aqui, ó, o dólar comercial está 5,12 atualmente. E o dólar turismo, você tem que selecionar a sua cidade. Então, se você é de São Paulo, está 5,37. Subiu dois centavos lá, assim como eu acabei de arrumar. 5,37. Então, somando esses três fatores, que é o câmbio, que é mais alto, o IOF, o spread. O VET, que seria o total, é o quanto você vai pagar para cada um dólar. Que vai ser num total de 5,93. Somando tudo isso daqui. E na Nômade, que o câmbio é mais barato, o IOF é mais barato, o spread é mais barato. Você paga 5,28. Então, aqui você já consegue reparar uma enorme diferença que você paga no valor do dólar, comprando o produto já sem mais tarifa nenhuma, tá? Isso daqui já é o dólar atual. O dólar ali final que você vai usar e pagar. Então, agora, eu vou pegar aqui basicamente um produto, onde a maioria das pessoas acabam querendo comprar. E é um iPhone. Então, eu vou comprar lá na Apple.com, que é a loja lá dos Estados Unidos, que é o único lugar onde vende iPhone, tá? Você pode, claro, comprar na Best Buy, no Walmart, coisa assim, mas sempre será o mesmo preço, tá? Então, o site da Apple e os outros sites serão sempre a mesma coisa, principalmente para iPhones, que são de últimos lançamentos. Inclusive, acabou de sair aqui, ó, MacBook Air, com chip M2, tá? Essa semana aqui, ó. Vamos pegar o iPhone 13 aqui, ó. iPhone 13, buy, ok? Para a gente ver o preço dele. E eu vou selecionar aqui o iPhone 13. Na verdade, eu queria o Pro. Eu queria o Pro, não tá o Pro? Deixa eu ver. iPhone, vamos voltar aqui. iPhone. iPhone 13 Pro, ó. Agora sim, 13 Pro Max, ok. Vai sair no valor de 1.099 dólares. Então, para agilizar, eu já coloquei aqui as contas, tá? Onde eu colocando o valor aqui, ele automaticamente já vai calcular tudo. Então, ele é 1.099 dólares. E se eu fosse comprar pela Nubank, eu pagaria 6.514 reais. Isso já somado com todos os tributos, UF, Spread. E na Nomad, eu pagaria por 5.800 reais. Eu teria uma economia, uma diferença de 712 reais. Ou seja, é uma diferença bem grande. Então, se você não tá utilizando a Nomad, você tá perdendo, com certeza, pelo menos 700 reais, tá? E lembre-se só, a Nomad, ela é gratuita, tá? É um banco digital, onde você pode utilizar a qualquer momento a pagar em dólar, tá? Ele é muito utilizado lá nos Estados Unidos. Inclusive, você pode ganhar 10 dólares por fazer simplesmente a sua primeira remessa criando a sua conta, tá? Então, no momento que você for criar a sua conta da Nomad, você pode colocar lá de bochete 10. E fazendo sua primeira remessa, tá? Colocando dinheiro na conta nos próximos 15 dias, automaticamente, no próximo dia útil, você já ganha 10 dólares. E 10 dólares, nada mais é. Se você fizer aqui, ó, 5 reais, que seja mais ou menos, você vai ganhar mais de 50 reais ali de graça, só por criar sua conta. E como você bem sabe também, pra importar produtos lá dos Estados Unidos, você precisa de uma redirecionadora. E uma das maiores, melhores redirecionadoras é a US Closer. E lá também tem a opção de você pagar por boleto. Então, eu vou te mostrar que mesmo que você pague por boleto, ainda assim é mais caro. Então, eu tô aqui no site da US Closer, vou fazer aqui o meu login. E aqui no canto superior direito, ó, ele já mostra quanto você vai pagar no dólar de boleto, que é 5,34. Esse aqui já é o valor final, tá? Você vai comprar o produto, vai sair por esse valor aqui. Esse basicamente é o valor do VET, né? Que é o valor total. Então, eu vou voltar aqui, ó. É só eu mudar aqui, ó, pra 5,34. Deixa eu só conferir. 5,34. Eu tirei a fórmula que tava aqui, mas depois eu vou voltar. Então, o VET 5,34 por 5,28 não é tanta diferença aqui, mas ainda assim, comprar pela Nomad você vai economizar ali 67 reais. Quase 70 reais, simplesmente por utilizar um cartão da Nomad, que é totalmente gratuito. Então, deixa eu só voltar aqui, ó, a fórmula pronto. E você pode ver isso com outros produtos também, é claro. Você quer comprar, sei lá, um MacBook, que é um, sei lá, um pouco mais barato. Deixa eu ver, ó. MacBook novo que saiu aqui, MacBook Air, com chip M2, visualizar preço. Aqui, ó, tá custando 1.199. É mais caro que o iPhone ainda. Então, só vou botar aqui, ó, 1.199 dólares. E eu vou ter uma economia de diferença, se eu fosse comprar, sei lá, pela Nubank ou da Nomad, de 777 reais. Ou seja, é uma grande economia. Se você compra pra revender, você tá perdendo esse dinheiro aqui pra você. Isso, claro, que eu tô falando apenas de um produto. Imagina que você vai comprando, sei lá, dois Mac ou dois iPhone, ou um iPhone, um Mac pra você. Quanto de dinheiro que você poderia economizar, ou já ter economizado, e você tá perdido. E lembre-se, eu tenho um outro vídeo onde eu posso te ajudar também, ó, como criar a sua conta da Nomad e ganhar o cupom de 10 dólares da Diva Chat, tá? Eu vou deixar esse vídeo pra te ajudar aqui embaixo na descrição também, onde eu te mostro todo o passo a passo, bem simples, bem rápido, pra criar de graça, tá, o seu cartão da Nomad. Então, voltando a dizer, o cartão da Nomad é o que tem a melhor taxa, o melhor câmbio, e que te faz comprar de uma maneira mais barata nos Estados Unidos. Então, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei de alguma maneira, deixa seu like, se inscreva no canal, e continue me acompanhando aqui no vídeo, que eu tô aqui toda semana pra te ajudar de alguma maneira. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, eu vou ficando por aqui, que eu te vejo até o próximo vídeo. Tchau!